É, eu vi dois minutos do vídeo e já quitei, porque eles já começaram a chamar de menininha, os caralháquatos, porque tipo, velho, o broche do cara, como é o rabo dele de se taralha, vai ver a menininha. Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo, eu não acredito nisso. Eu não acredito numa palavra disso. Você está dizendo que vai comer o meu cu? Eu não acredito nisso, você é uma menina, como você pode falar assim? Mordele-se o linguajar, mordele-se o linguajar. Eu vou falar para você, cara. Fodam-se, fodam-se. 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 Obrigado.